Palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 4 Versículos 26 a 34 Naquele tempo Jesus disse a multidão O reino de Deus é como alguém Que espalha a semente na terra Ele vai dormir e acorda Noite e dia e a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas Depois vem a espiga E por fim os grãos que enchem a espiga Quando as espigas estão maduras O homem mete logo a foice Porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda Que ao ser semeado na terra É a menor de todas as sementes da terra Quando é semeado Cresce e se torna maior do que todas as hortaliças E estende ramos tão grandes Que os pássaros do céu Podem abrigar-se a sua sombra Jesus anunciava a palavra Usando muitas parábolas como estas Conforme eles podiam compreender E só lhes falava por meio de parábolas Mas quando estava sozinho com os discípulos Explicava tudo Caríssimo irmão Caríssima irmã As parábolas do reino São linguagem escolhida por Jesus Para comunicar a verdade desse reino Há lições inscritas por Deus Na própria natureza E quando o Senhor anuncia a palavra Ele mostra Que no livro da vida Essas lições já estavam marcadas e inscritas E vem a palavra explícita do Evangelho Que não é contrária à lei da vida Que já está inscrita na natureza E na vida das pessoas E o Senhor nas parábolas Fala de plantas Fala de gente Fala de crise Fala de perdão Fala não sei quantas coisas Que fazem parte do nosso cotidiano E a sua palavra ilumina este cotidiano E esta mesma palavra Eleva o nosso dia a dia A alturas impensáveis É assim Querido irmão Querida irmã Que nós vivemos Como viver a palavra Neste domingo Que Deus nos concede Abrir os olhos Perceber quantas pequenas sementes Deus já plantou Perto de nós Do seu reino Tomar consciência De que perto de nós Cresce esta realidade Do reino de Deus Vamos aderir Aceitar Acolher Valorizar Esta realidade Do reino de Deus Que está presente Em nós E em torno a nós É palavra de vida eterna PNCs Para a matem teria O reino de Deus E o reino de Deus O reino de Deus Legenda Adriana Zanotto